Fala galera do Fenô, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um movimento bastante ousado, bastante ambicioso, né? Vou lançar uma grande polêmica na verdade. A gente hoje vai discutir se a ciência moderna teria sim um caráter individualista e um tanto quanto neoliberal. E para isso eu vou contrapor duas figuras de um modo pouco ortodoxo. Eu vou aqui falar de um dos grandes arautos da ciência moderna, que é Charles Darwin, com a sua teoria da evolução, e vou contrapor a sua teoria a um argumento lançado por uma pessoa muito pouco estudada na área da ciência, da epistemologia, que é o anarquista russo Piotr Kropotkin. Bom, o que eu posso dizer é que o Charles Darwin é, sem sombra de dúvidas, um dos autores mais influentes do século XIX. A sua teoria da evolução das espécies revolucionou completamente o campo da biologia, de modo que essa teoria reverberou em outros campos. Então ela chegou a influenciar disciplinas como a geologia, arqueologia, antropologia, a sociologia e a psicologia, que é a área que a gente vem discutindo aqui. E grande parte das teorias atuais da psicologia são influenciadas de alguma maneira pela obra do Charles Darwin, pela teoria da evolução das espécies. De modo que a contribuição do Darwin para a ciência é imensurável. Contudo, eu acho que alguns aspectos da sua teoria permanecem questionados no debate público até os dias de hoje. E isso não acontece na ausência de críticas. O Darwin foi criticado por todos os lados, mas me parece assim que ele conseguiu passar em colume frente a toda hostilidade que a sua teoria enfrentou. O que eu pretendo fazer aqui hoje é retomar uma crítica bastante específica, feita pelo Kropotkin, e discutir no âmbito da teoria da evolução das espécies. Vou começar aqui por um trechinho, para a gente trazer a discussão para o âmbito concreto. Então, um dos trechos da obra, Origem das Espécies, do Darwin, o seu livro mais famoso, mais especificamente no capítulo 3, vai tratar do que ele chama da concorrência universal. Esse capítulo, esse terceiro capítulo, por si só, já no título, traz uma das ideias principais presentes no texto. O título do capítulo é precisamente a luta pela existência. Ao formular a ideia de uma seleção natural, o Darwin pensa a história filogenética, ou seja, a história do surgimento, da diversificação das espécies, como um embate por sobrevivência. Então, dentro dessa teoria, somente os mais aptos, somente os mais capazes sobrevivem à competição e às condições do ambiente. O que quase ninguém percebe é o tom bastante individualista dessa tese. Ora, se a competição e o embate são pensados em termos individualistas, a partir da sobrevivência do indivíduo, então a teoria tem um caráter individualista, né? De modo que a espécie, como um todo, é selecionada positiva ou negativamente por meio de seus indivíduos, e não da coletividade. Percebem? Então, assim, no início desse capítulo, o Darwin resume um pouco essa lógica no seguinte trecho que eu vou ler aqui pra vocês. Podem ainda perguntar-se como é que as variedades, que eu chamo espécies nascentes, acabaram por se converter em espécies verdadeiras e distintas, as quais, na maior parte dos casos, diferem, evidentemente, muito mais umas das outras que as variedades de uma mesma espécie. Como se formam esses grupos de espécies, que constituem o que chamam gêneros distintos, e que diferem mais uns dos outros que as espécies do mesmo gênero. Todos esses efeitos, como explicaremos de maneira mais minuciosa no capítulo seguinte, demandam de uma causa, a luta pela existência. Devido a essa luta, as variações, por mais fracas que sejam, e seja qual for a causa de onde provenham, tendem a preservar os indivíduos de uma espécie e transmitem-se, ordinariamente, a descendência, logo que sejam úteis a esses indivíduos, nas suas relações infinitamente complexas com outros seres organizados e com as condições físicas da vida. Os descendentes terão, por si mesmo, em virtude desse fato, maior probabilidade em persistir, porque, dos indivíduos de uma espécie nascidos periodicamente, um pequeno número pode sobreviver. Dei a este princípio, em virtude do qual uma variação, por insignificante que seja, se conserva e se perpetua, se for útil, o nome de seleção natural, para indicar as relações desta seleção com a que o homem pode operar. Então vejam que a seleção natural está muito ligada a essa ideia de uma luta pela existência, de uma competição por sobrevivência que é operada a partir dos indivíduos. E Darwin fecha esse trecho com a seguinte frase, citando o Herbert Spencer, ele diz Mas a expressão que Herbert Spencer emprega, chamada persistência do mais apto, é mais exata e algumas vezes mais conta. Então vejam, o próprio Darwin, quando vai explicar o que significa seleção natural para ele, fala de uma luta por existência, fala de uma luta por sobrevivência e cita o Spencer. E aí, bom, a gente deve lembrar que a teoria da evolução das espécies, já no século XIX, descambou, assim, para o mais profundo horror. O citado Herbert Spencer foi um dos principais propagadores do que ficou conhecido como Darwinismo social, que consistiu em uma tentativa de aplicar essa lógica da persistência do mais apto às sociedades humanas. Esse movimento se iniciou ali na década de 1870 e ganhou força nas décadas seguintes. O resultado, assim, todos nós já conhecemos, a gente tem aí, né, nas décadas seguintes, um pronunciamento do racismo, do fascismo e da eugenia. E aí, assim, posso dizer com alguma facilidade que o Holocausto resultou, em alguma medida, né, lá durante a Segunda Guerra Mundial, desse tipo de lógica, né, precisamente desse tipo de lógica instalada no interior da ciência. Isso porque, assim, não só na Alemanha, mas em diversos outros países, prosperou um discurso racista, eugenista, machista, homofóbico, que tentava utilizar a ciência para justificar a exclusão social e a seleção de indivíduos em detrimento de outros. Voltando para o campo da psicologia, vamos pensar, assim, de que modo reverbera, né, esse discurso. A gente tem uma obra bastante famosa, o Stephen Jay Gould, que é um paleontólogo americano, né, chamada Falsa Medida do Homem, em que ele realiza, assim, um trabalho bem minucioso que demonstra como as práticas, né, como algumas práticas que se anunciam e se pretendem como neutras, como é o caso da testagem psicológica, né, dos testes de inteligência, que é o que ele trata, possuem um passado e uma tradição bastante controversas. O que o Gould demonstra é como a psicometria, né, como os testes psicológicos são como que herdeiros espirituais de tradições como a frenologia, como a antropometria, como a craniometria, e como os principais autores dessa corrente de pensamento são influenciados por teorias do darwinismo social. Disso resulta que as primeiras aplicações de testes psicológicos tinham por objetivo, assim, justificar a exclusão social e o preconceito racial e de gênero. Então, assim, essa crítica não se trata de uma crítica vazia, desprovida de fundamentos, né. A verdade é que não há uma ciência neutra. Mesmo quando ela adora, tom tom, tecnicista, cientificista, que é o que a gente mais vê, né, os termos, eles são muitas vezes enganosos. Nesse caso, por exemplo, da psicometria, a estatística esconde a verdadeira intenção da prática naquele momento histórico. No campo da concretude da existência, o fato é que os testes de inteligência, ali, logo no seu surgimento, foram utilizados como instrumentos para dizer que negros, mulheres, gays, deficientes, imigrantes seriam menos aptos que os homens brancos, da classe média, burgueses, americanos, europeus. Então, desdobrando um pouco essa questão, cabe refletir, então, sobre o modo como o pensamento do Darwin vem sendo utilizado no nosso tempo histórico, no século XXI. Eu acho, assim, que é uma grande ilusão achar que, afastando o preconceito, afastando o darwinismo social, o problema está resolvido, né. Vamos agora tornar a teoria da evolução das espécies neutra. Isso não existe. Eu diria que, muito pelo contrário, na verdade, o problema principal, ele continua, né, inquestionado, instaurado no campo da ciência e, consequentemente, do senso comum, ainda que Kropotkin tenha apontado o problema lá no século XIX. O que eu acho, assim, é que essas ideias de luta pela existência, de sobrevivência do mais rápido, de seleção natural, quando trazidas para uma discussão sociológica, né, para interação entre pessoas, elas acabam por naturalizar uma perspectiva bastante neoliberal da realidade. E aí, assim, uma outra referência, né, que é o Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano instalado atualmente ali em Berlim, na Alemanha, aponta com exímia maestria no seu livro Psicopolítica, né. Então, assim, nesse livro, ele aponta esse aspecto do nosso tempo. E, para ele, nós somos tomados a todo momento por discursos e práticas neoliberais que modulam a nossa existência cotidiana. E que, sendo assim, acabam nos transformando em meras máquinas, né, em meras máquinas produtivas a serviço do sistema. Disso resulta um profundo adoecimento, que é, muitas vezes, interpretado erroneamente como uma doença, como uma característica individual, como se o problema estivesse no indivíduo e não na sociedade, no coletivo, no nosso tempo histórico, né. Na visão de Darwin ou de Spencer, os indivíduos que não se adequam a esse ambiente neoliberal, moderno, podem ser simplesmente selecionados negativamente. E eu acho que isso é apenas um bom eufemismo para morte e descarte. Citando um outro autor, né, nas palavras de aquele Mbembe, necropolítica. E aí, então, o problema da seleção natural permanece porque nós não costumamos questionar os seus fundamentos. E é exatamente isso que o Kropotkin faz no seu ensaio chamado Apoio Mútuo, um Fator Evolutivo. E aí, bom, enquanto Darwin e Spencer enfatizam a competição e a sobrevivência individual, o que o Piotr Kropotkin faz é se debruçar na ação coletiva, na colaboração entre indivíduos. Para o anarquista russo, a sobrevivência de diversas espécies seria simplesmente impossível sem a ação conjunta e o chamado Apoio Mútuo. O Kropotkin inicia esse texto contrapondo a chamada luta pela sobrevivência com essa ideia do Apoio Mútuo, né? E para isso, ele utiliza como exemplo a ação de alguns invertebrados, a ação das abelhas, a ação das formigas e das aves também. Para ele, nenhuma dessas espécies poderia ter sobrevivido como um conjunto de indivíduos isolados. Desse modo, a noção de uma luta contra todos é abandonada em detrimento de um ideal de coletivismo. O que se segue, então, no livro, é a tentativa de retraçar a história da própria humanidade a partir da ação coletiva e do apoio mútuo. Na visão do Kropotkin, seria simplesmente impossível para os bárbaros, os primeiros humanos, operar a caça e a coleta, por exemplo, através de ações individuais. Para caçar, por exemplo, uma presa, era necessária uma ação conjunta e coordenada e na coleta era preciso dividir as tarefas, era preciso cuidar do grupo que estava responsável por essa atividade. E aí, essa história vai se desdobrando no livro até os dias atuais, de modo que o autor vai apontando como em cada período histórico a sobrevivência da humanidade só foi possível através de ações coletivas e do chamado apoio mútuo, que são ações desprovidas de um caráter de interesse ou de competição. A competição e a sobrevivência dos mais aptos se colocam na visão dele como entraves à própria sobrevivência da espécie. E a humanidade só sobrevive porque se comporta como algo além de um punhado de indivíduos. O risco do neoliberalismo do nosso tempo é justamente de que se ofusque a possibilidade de uma ação coletiva de um ideal comunitário já que a gente está sempre ocupado com o nosso próprio umbigo com a nossa própria sobrevivência individual querendo dar soluções individuais para tudo. Então assim se eu tenho um problema de moradia eu resolvo contratando um financiamento ou morando num condomínio se eu tenho um problema de saúde eu contrato um plano de saúde se eu tenho um problema de educação eu boto meu filho numa escola particular. Então entende como a gente vai dando soluções individuais para problemas que muitas vezes são coletivos e aí assim ao final do ensaio Kropotkin aponta aqui algo muito interessante que eu vou precisar ler para vocês para reproduzir as palavras dele ele vai dizer assim provavelmente alguém vai dizer que embora possa representar um dos fatores da evolução a ajuda mútua só explica um único aspecto das relações humanas e que ao lado dessa corrente por mais poderosa que seja há e sempre haverá outra a da autoafirmação do indivíduo essa afirmação não aparece só em seus esforços para obter superioridade pessoal ou de casta econômica política e espiritual como também em sua função muito mais importante ainda que menos evidente há de avançar através dos laços que sempre tendem a se cristalizar que a tribo a comunidade aldeã a cidade o estado lhe impõe em outras palavras a autoafirmação do eu do indivíduo é considerada um elemento do progresso é claro que nenhum estudo da evolução seria completo sem uma análise dessas duas correntes dominantes mas a autoafirmação do indivíduo ou de grupos de indivíduos suas lutas por superioridade os conflitos daí resultantes já foram analisados descritos e glorificados desde tempos imemoriais na verdade até nossos dias só essa corrente recebeu a atenção do poeta épico do analista do historiador e do sociólogo a história tal como foi escrita até agora é quase inteiramente uma descrição dos modos e meios pelos quais a teocracia o poder militar a autocracia e mais tarde o domínio das classes mais ricas tem sido promovidos estabelecidos e mantidos as lutas entre essas forças compõem na verdade a substância da história podemos então tomar como ponto pacífico o conhecimento do fator indivíduo na história humana mesmo que haja muito espaço para um novo estudo do assunto segundo as linhas acima mencionadas por outro lado o fator da ajuda mútua foi totalmente ignorado até agora ou simplesmente negado ou mesmo transformado em objeto de escárnio de escritores das gerações presentes e passadas por isso é necessário mostrar antes de mais nada a importância do papel que esse fator desempenha na evolução tanto no mundo animal quanto nas sociedades humanas só depois que isso tiver sido plenamente reconhecido será possível proceder a uma comparação entre os dois fatores então vejam para Kropotkin esse coletivismo foi completamente abandonado pelos pensadores da tradição ocidental certo e consequentemente também por Darwin e assim a gente está num canal de psicologia de psicologia fenomenológica existencial e vocês podem estar perguntando bom, por que a gente está discutindo Darwin por que a gente está discutindo Kropotkin por que a gente está discutindo de um lado a ciência mais quadrada e de outro anarquismo parece a princípio que essa discussão é muito distante da fenomenologia existencial mas eu acho que isso não é muito verdade a fenomenologia se coloca desde o seu início como uma tradição de pensamento crítico que Russell queria era estabelecer uma ciência de rigor então assim é uma tradição que tem o objetivo de dar sempre um passo atrás de questionar os fundamentos de todo e qualquer fenômeno então pela via da fenomenologia seja em Russell seja em Heidegger a gente tem que sempre atentar para a necessidade de partir de uma atitude antinatural e questionar os fundamentos por outro lado pelo lado da filosofia existencial que tem suas bases Kierkegaard que é um autor que traz algumas colocações importantes sobre a vida comunitária a gente tem a tematização desses mesmos assuntos da coletividade e é precisamente num livro chamado As Obras do Amor assinado pelo próprio Kierkegaard não é assinado por nenhum pseudônimo mas por ele mesmo que ele traz algumas de suas maiores contribuições a esse respeito nesse livro ele analisa detidamente o mandamento bíblico tu deves amar e ao longo do texto a ênfase recai sobre cada um dos elementos constitutivos desse mandamento então assim em primeiro lugar ele vai analisar o tu questionando em que consiste esse tu em um segundo momento ele vai questionar esse deves vai analisar esse verbo e refletir sobre o fundamento de tal dever e em terceiro lugar ele vai pensar então do que se trata o amar refletindo aí sobre o fundamento e a natureza do próprio amor trata-se então de um texto que eu considero recomendado ao nosso tempo mesmo para os descrentes mesmo para os ateus porque embora Kierkegaard adote uma terminologia cristã religiosa ele está falando da missão e do dever de uma vida comunitária e da construção de um ideal de apoio mútuo no exercício do amor que é entendido como ágape amor lá nos gregos tinha um sentido multifacetado amor era eros filia mas também ágape e caritá e ágape seria assim o amor mais elevado né o amor assim que seria o amor divino o amor de Deus para com todos né e aí em um dos trechinhos da obra o Kierkegaard diz o seguinte vou ler pra vocês ele fala assim o mandamento prescreve portanto tu deves amar o teu próximo como a ti mesmo mas quando o mandamento é compreendido corretamente ele também diz o inverso tu deves amar a ti mesmo da maneira certa se alguém não quer aprender do cristianismo a amar-se a si mesmo da maneira certa não poderá de jeito nenhum amar o próximo ele pode assim talvez como se diz ligar-se a um outro ou a muitos outros homens pra vida ou pra morte mas isso absolutamente não significa amar o próximo amar-se a si mesmo da maneira certa e amar o próximo se equivalem totalmente e no fundo são a mesma coisa quando o como a ti mesmo da lei te libertou do amor de si que o cristianismo coisa bem triste tem de pressupor que existe em cada homem é então que aprendeste a amar a ti mesmo a lei é portanto tu deves amar a ti mesmo da maneira como tu amas ao próximo quando tu o amas como a ti mesmo então é uma discussão complicada mas bastante singela o que eu acho aqui do alto de uma sabedoria irônica Kierkegaard realiza o mais difícil ele une individualismo e coletivismo em um único ato amar ao outro como a ti mesmo é o mandamento e como tal a sobrevivência individual passa pela sobrevivência coletiva e não se trata então de competição ou sobrevivência do mais apto mas de amor e apoio mútuo assim Kierkegaard é pra mim a solução final desse embate entre Darwin e Kropotkin ele é a síntese na construção de um ideal de amor comunitário e do que a gente pode chamar de uma ciência amorosa e você o que você pensa sobre isso como é que você tem lidado com as expressões do neoliberalismo no seu cotidiano na sua clínica você já conhecia essas discussões a gente passou por Darwin Kropotkin Han Kierkegaard comenta aí embaixo o que vocês acharam e vamos desdobrar essa discussão então valeu falou e um abraço Kierkegaard 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 Kierkegaard